Louquinho, louquinho, louquinho Louco, 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 mulher e pro cachaça Cachaça a gente bebe, mulher a gente passa Louco, 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 cachaça derruba o homem Mulher também derruba, porque a gente começa tudo de novo Era tudo que eu queria, já chegou a ser campeã Agora só alegria, fim de semana tá aí Eu vou cair na zoeira, tô começando agora Só faz o segundo a pena Louco, 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 mulher e pro cachaça Cachaça a gente bebe, mulher a gente passa Louco, 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 cachaça derruba o homem Mulher também derruba, porque a gente só quer Sucesso em todo o Brasil Ele toca, toma aqui Poxa, foda, cachaça derruba o homem